Fala, gurizada Quem está ouvindo Aperta Põe 10 Deixa eu só botar no silencioso Isso, Gabriel E no silencioso também aqui Pronto Vamos lá Primeiramente Deixa eu responder a pergunta Como ser milionário Com 260 dólares Quem aqui acha que é possível Se tornar milionário Com 260 dólares Respondam aí Vamos lá Deixa eu botar o Atilha Que está de gravata Todo lindão Lá na China comendo escorpião Eu nunca comi um escorpião Mas beleza Se bem que ultimamente Eu não estou tendo nenhuma surpresa Desse tipo Com comida Mas faz um bom tempo Que eu não vou na China também Pô, gurizada Parabéns É 10h30 da noite 35 pessoas online Muito, muito, muito bom Vamos lá Atilho Dá aí Abre o espetáculo Com um aviso legal Para depois Para depois a gente responder Essa pergunta Compartilhando Acho que vai ter que trocar a tela Aí Trocar Pá, gurizada Eu já sou enrolado aqui Eu estou com dois mouse Em cima da mesa Vá, vamos lá Troquei Tudo contigo agora Então galera Antes de começar Qualquer coisa Lembrem que Forex é um mercado de risco Então Esse aviso legal Que eu vou ler Não vale só Para o que a gente faz aqui Ou só Para o que tem No nosso grupo do Telegram Mas para qualquer coisa Que vocês vão ver Sobre Forex CFD Metais Qualquer coisa relacionada A investimento De mercado de risco E Muito importante Se alguém falar para vocês Que não tem risco Que é garantido Que é 100% Essa pessoa está mentindo Para você Essas frases São grandes sinais vermelhos Principalmente Se ela vem de pessoas Que Querem vender um sistema Querem vender uma aula Querem vender um E.A. Um indicador Qualquer tipo de coisa Então O aviso legal Forex elevativos São negociados em margem Negociações de margem Carregam risco significativo Para quem não sabe Margem é quando você negocia Pela diferença entre o preço inicial E final de algum produto Esse tipo de investimento Pode não ser adequado Para todos os tipos De investidores Porque É um mercado de risco Nem todo mundo tem um apetite Para risco Resultados passados Não garantem resultados Iguais ou similares O mercado Está sempre mudando Está sempre adaptando Então A gente precisa sempre Ficar a par das mudanças E se adaptar junto com ele E é recomendado Investir apenas o dinheiro Que você está disposto A arriscar Porque de novo É um mercado de risco Você tirar o dinheiro Do remédio da mãe Para colocar no mercado É muito possível Que você acaba perdendo tudo Até por causa do psicológico Psicológico Atrapalha bastante Aqui estão os meus contatos Na tela O jeito mais fácil De me achar É no Telegram No Skype O WhatsApp Graças ao Zonata Está super bombando De grupos estranhos Eu não posso falar Durante o webinário Tipo de grupo Mas Enfim O Zonata É bem ativo Nesses grupos Mas O jeito mais fácil De me achar Realmente no Telegram E Skype Tem o link do grupo Aí Na descrição do vídeo Também está O link do grupo A gente está concentrando Tudo lá E a gente está terminando De arrumar O drive do grupo É importante Porque aí Já fica tudo mais organizado Do que Só ir pegando as coisas Lá na mídia do grupo E Eu sempre falo Que a gente vai voltar No final da aula Com os meus contatos Mas É bem possível Que a gente esqueça novamente Mas Vou tentar lembrar De colocar no final De novo os contatos Mas De novo Qualquer coisa O grupo do Telegram Já está na descrição do vídeo É o jeito mais fácil De Entrar E ficar parte de tudo Então Eu primeiro Zanata Com o MT4 É Mas só deixa eu saudar Quem está na sala Vamos lá Roberto Izo ECTrader Qual o teu nome ECTrader? Matheus Souza Silva Importação digital Qual o teu nome? Kelly Biscaia Alberto Souza Alberto Souza Roberto Izo Um frango peixeiro Qual o teu nome? André Camargo Educa Mocha Opções de investimentos Qual o teu nome? Kleber Murer Yuri Oliveira Araújo Lindomar Tiburtino David Lambert Trader Viajante Kleber Agora Meu Deus do céu Lucas Fagundes Lucas Fagundes Matheus S É isso aí Brizada Só respondendo a pergunta É o seguinte É pouquíssimo provável Que com 260 dólares Tu se torne milionário Porém Tudo começa Pelo começo E não adianta O cara querer operar 100 mil dólares 1 milhão de dólares O cara não tem Então O que vai acontecer? A gente abriu uma conta Ó Vocês podem ver Acompanhem Nossos traders Em tempo real Está ali 2.098 031 Senha Milionário 260 Servidor 2 A partir de hoje A gente Todo mundo pergunta Pô Gabriel Mas outra operação Está dando 100 mil dólares Outra operação Está dando Não sei quantos mil dólares Beleza Mas eu Eu tenho mil dólares Eu tenho 100 dólares Eu tenho 500 dólares Eu tenho 300 dólares Eu não tenho como Fazer Trend Falling Bobagem Bobagem Vocês vão ver Nessa conta Eu só vou operar ela Segunda-feira No horário ao vivo Todas as operações Dessa conta Serão abertas Com todo mundo Vendo Ao vivo Para todo mundo E vamos ver O que vai acontecer É uma conta Realmente muito baixa Só vou poder operar ela Segunda-feira A partir das 10 da noite Até as 10 e meia Ou 10 e meia Até as 11 E vamos ver O que vai acontecer Fala, tio Só duas coisas importantes A primeira é que Em nenhum momento Isso vai contar Como um sinal Então não é porque O Zanatta vai entrar Na operação Que vocês têm que entrar Todo mundo ao mesmo tempo É muito importante Ter o discernimento De fazer a própria análise Em vez de ficar Seguindo pessoas Até porque Vamos supor Que o Zanatta Seja o melhor trader Do mundo Melhor do que o Warren Buffett Vamos Do mundo utópico Vamos Ainda assim É pouco provável Que tenha 100% de acerto E pode acontecer Que naquela Uma operação Que você não podia Ficar negativo Porque você arriscou Um pouquinho a mais Você acaba perdendo Todo o dinheiro E depois Vê querer culpar O Zanatta Querer culpar a Tire Culpar a SG E todo tipo Então Já vai ficar aqui Registrado Para todas as futuras Aulas Todos os futuros vídeos Que em nenhum momento Isso conta como um sinal Não é para vocês Copiarem nas contas De vocês O propósito aqui É educativo É como o Zanatta Falou Provar para vocês Que TrendFollowing Pode ser feito Com pouco dinheiro Sim Mas que É importante Vocês fazerem Sua própria análise Em cima do que está acontecendo E a segunda coisa Vai ter tanta gente Torcendo para o Zanatta Quebrar essa conta Que Se vocês acreditam Nesses negócios De energia negativa De macumba Mandinha Esses negócios Se vocês acreditam Nessas coisas Entra no oposto Do Zanatta Porque o que vai ter De gente Torcendo para essa conta Quebrar Não está escrito É importante Tomar cuidado Com essas duas coisas Vamos lá Deixa eu fazer Uma ratificação Aqui Que é Roberta Isso E eu falei Roberto É importante O cara Falou o nome Aqui Calma aí Me perdi É Traders Viajantes É o Sérgio Pessoa E Esse Trader É Ervilson Carlos Então tá Os caras estão dizendo De onde moram Eu agora Nesse momento Sou no Rio Grande do Sul Porto Alegre Atílio Então vamos lá Tá aqui Deixa eu Pra quem sabe Deixa eu compartilhar a tela Aqui Deixa eu parar a minha Então É Vai lá É Compartilhar Aqui Vamos lá Pra quem sabe Vocês tão vendo minha tela? Todo mundo vendo? Aham Então vamos lá Mas tem que travar ela Tem que travar? Travar como? No No Hangout Vamos lá Aqui Pronto Travada Vamos lá A A O login da conta é 2 mil 98031 Senha Milionário Com M Maiúsculo 260 Servidor 2 USG FX Quem não tem MetaTrader É Tá na descrição Do vídeo Abaixa ali Ó É Tem ali ó Acompanha Nossos traders Em tempo real Login Senha USG Grupo de suporte Só clicar Que tu vai entrar no Telegram MetaTrader MetaTrader 4 Clicou Tu vai baixar o MetaTrader 4 Pra PC Ou pra Linux Certo E embaixo É o MetaTrader 4 Celular Ou tu vai no iOS Tu vai direto no Negócio do aplicativo E o do Android Também Tu vai direto e põe MT4 E daí tu vai poder Colocar esses dados aqui Pra quem tá começando Pra quem não sabe Absolutamente nada Pô Fantástico 50 pessoas 50 pessoas Quase 11 horas da noite Muito barro Isso nos deixa muito felizes Clica ali em gostei E se inscreve no canal Que a gente vai ficar mais feliz ainda É Então O Atilio agora Vai fazer o passo a passo Pra fazer o download Do MetaTrader É E Depois do Hangout Quem quiser A gente do grupo do Telegram Também vai dar outras explicações Ali mais fáceis Pra quem quiser Abaixar Eu acho que no grupo do Telegram Vai ter os links do Direto pra fazer o download Do MetaTrader E no celular é muito fácil No celular é só Tu ir no iOS E no Android Ali no aplicativo E baixar Então deixa eu te compartilhar A minha tela aqui Pro Atilio Mostrar Parar Aqui Pronto Tu vai fazer do celular Ou da tua tela Como é que tu vai fazer Atilio O celular vai Eu acho que não dá Pra compartilhar Pelo Hangout Bom Não sei Se alguém souber Compartilhar a tela Pelo celular Eu faço pelo celular Também Eu mostro os dois Mas Eu acho que não Dá Peraí galera É não Não tem Só tem a tela O microfone Tá Então beleza Então depois No grupo ali A gente Eu baixei um programa Pra gravar a tela do celular Eu vou ver se Se eu consigo É o que eu nunca testei Eu vou tentar Fazer pelo programa E depois eu faço A gente faz o upload Pelos canais Aqui no YouTube Perfeito Compartilhar a tela Aqui Estão conseguindo ver minha tela? Estamos Olha lá O SG ganhou o prêmio Os três anos consecutivos De melhor broker da Ásia É o grande foco Os traders Da China Principalmente Não dá pra comprar Com nenhum lugar do mundo Só pra dar um exemplo O que acontece O ticket médio Do investidor brasileiro É 200 dólares O que é ticket médio? Quando o cara começa A investir em Forex no Brasil 200 dólares Na China Na Ásia Mais especificamente Na China O cara começa Com 10 mil dólares Por exemplo A gente tem Investidores que falam assim Ah, como é que é o robô Trump? Não sei o que Tá, eu vou testar o robô E o cara coloca 200 mil dólares 300 mil dólares 500 mil dólares No Brasil O cara vai dizer Meu Deus Mas o mínimo desse robô É 10 mil dólares Pra você dizer É indiscrepância Mas a gente manda Um forte abraço Pro nosso amigo Lula Pra Dilma Que capricharam Na economia brasileira aí É Esse é Eu sou obrigado A concordar Mas enfim Vamos deixar a política de lado Aqui na página inicial Da USG USGFX.com Vocês vão vir aqui Em plataforma Tem ID Tem nada Pode direto Pelo site da USG E como até É uma coisa importante A FCA de Londres Ela nos próximos dias Vai proibir IB Ah é Vocês querem Com a mente Mais forte nesse assunto? Não Pode Pode falar Pode Então Então Para quem não sabe No começo de fevereiro Eu estava em Londres Numa exposição É É uma exposição Interessante Que a exposição Não é exposição De IB A gente chamou A exposição De afiliados E até então A USG não entendia Qual era a diferença Entre afiliado e IB Tá É E aí A gente chegou Na exposição E era Era assim Para quem não assistiu o vídeo A exposição era separada Em três partes Uma parte era Para cassino online Uma parte era Jogos Tipo Casa de jogos Mesmo E a terceira parte Era a área financeira Né E aí Tinha alguns brokers lá Inclusive brokers Que eu não sabia Nem que existiam mais Achava que tinham morrido Depois do Black Swan Mas enfim E E aí Começaram a entrar os clientes E aí os clientes Começaram a ficar bravos É Deixa eu ver só uma coisa Zanata Coloca na minha câmera Para essa parte Eu acho melhor Oi Eu estou esticulando Que nem um louco aqui Ninguém está vendo Ah Ficou triste E aí Tinha E aí Tinha várias outras corretoras Né No meio com a gente E E E aí os clientes Começaram a ficar bravos Porque a gente não tinha o CPA Né Para quem não sabe CPA é comissão por afiliado E é do tipo Ah O cliente deposita Sei lá Mil dólares É A gente passaria Sei lá Duzentos Trezentos Quatrocentos dólares Para o Para o afiliador Né Para quem trouxe esse cliente E aí A gente E aí Tipo Vários clientes Clientes Várias pessoas Estavam na Na exposição Eles Tipo Meio que ficavam bravos E ir embora E aí eu comecei A tentar achar pessoas Que estavam dispostas A conversar comigo Né Sobre Para eu entender Porque realmente Até então Não entendia qual era a diferença De um afiliado Do IB E aí Conversando Com essas pessoas Eu comecei a entender Eles chamam um afiliado Quando você tem um interesse Que o cliente Deposite na corretora E você é um IB Quando você tem um interesse Que o cliente Negocie na corretora Né Então quais são as diferenças Então afiliado O interesse está Que ele deposite Então O O que eu comecei a achar Interessante É o seguinte Para essas corretoras Estavam lá A OSG era a única corretora Que não tinha nada desse tipo Para essas corretoras Estavam lá Se o cliente depositasse Mil dólares Para eles A receita era mil dólares Ou seja Eles eram formadores de mercado Eles Se o cliente depositasse Para eles Já era uma receita E o cliente Nunca mais ia ver esse dinheiro Ou eles iam manipular Ou eles iam achar Algum problema Nas negociações Para cancelar as negociações Ou iam achar Empecilho No saque Então E Fui conversando Mais a fundo Mais a fundo Mais a fundo Para vocês verem a loucura Tinha a corretora Que se o cliente depositasse Era 200 dólares O afiliador Esperava Que a Se o cliente depositasse 200 dólares O afiliador esperava Que a SG pagasse Para eles Tipo 600 dólares Tipo O Zanata Vem na OSG Abriu essa conta Que a gente vai mostrar agora 260 dólares O Zanata A OSG tinha que pagar Para quem trouxe O Zanata 600 e uns quebrados Mas E aí Tipo Como Como Então não só Eles estavam considerando Que o O Zanata Perderia Esses primeiros 200 Mas que Ele depositaria De novo Então Qualquer Eles têm Essas corretoras Estão tão avançadas Nesse ponto De tirar o dinheiro Dos clientes Que eles Têm o cálculo De quantos clientes Vão depositar Depois de perder O primeiro depósito E aí Essa média É o que Os afiliadores Ganham E aí Por conta disso É Por conta disso O A própria FCA Porque imagina A gente estava em Londres Não era tipo A gente estava Na cidade perdida A gente estava em Londres A gente estava no Esqueci o nome Do local do evento Mas é um dos maiores Locais de eventos De Londres Do Reino Unido Aliás É uma empresa De Dubai Que comanda Ex L C L Aliás Eu vejo agora Peraí Aqui não mostra Para quem não viu Esse aqui É o O crachá Que a gente tinha Do evento Mas ainda assim Não mostra Mas enfim Depois eu lembro O nome do evento O cara é guloso Olha o jeito Que está tomando Aquela xícara ali Ela está com sede Olha ali Manda ele mandar um beijo Para a gente Deixa ele quietinho Lá comendo Coitado Fala uma coisa Tayvonês Adora comer Enfim Onde eu estava Assim A gente estava no meio De Londres Nos maiores locais De evento E a galera Tipo Market maker Na cara dura Ali Eu fiquei um pouco Com Assim Eu sei que a gente está pegando A licença da FCA A gente já aplicou Está abrindo escritório Tudo mais Mas Ali eu estranhei um pouco A FCA E aí Por causa disso Esse é um dos grandes motivos A FCA Eu acho que ela meio que Perdeu o controle De todos os clientes A FANILA Xixi Esse é um motivo Dos clientes Assim Porque os clientes Estão sendo tão Atacados Por esses afiliadores Pelas corretoras Tipo Em Londres Fazendo isso Na cara dura Eu acho que eles Perderam um pouco Do controle E agora Estão proibindo Estão proibindo As corretoras De Londres De trabalhar Com afiliação Com IB Essas coisas Porque realmente Eu acho que eu acho Perderam muito O controle Da FCA Ao contrário Da SIC E o negócio Interessante Que o Zanata fala Não tem IB Não tem IB Mas IB Parece que é Como fala Não tem É tipo Se falar É tipo Quando uma palavra Não pode ser É um tabu Cliente IB é um tabu No Brasil Em Portugal Não Qualquer outro país Não Mas No Brasil É um tabu IB Para mim Devia ser o afiliador Depois dessa experiência De Londres Devia ser o afiliador Porque o IB Voltando para a diferença Então o afiliador Ele tem interesse No depósito do cliente Então o afiliador Ele tem interesse Que a corretora Suma com o dinheiro Do cliente Inclusive Teve afiliadores Nessa exposição Que eu Quando eu falei Que a gente não era Formador de mercado A gente não jogava Contra o cliente O cliente Chegou da minha cara Tipo Até parece Todas as corretoras Fazem isso Até parece Que eles não vão fazer Eu tipo Tá bom Então Não sou uma corretora Não sei Me chama De alguma outra coisa Mas Em contrapartida O IB Ele tem interesse No lote negociado Então Quando o cliente Negocia um lote Na corretora Tem o spread A corretora Fica com Com esse spread Usa esse spread Para pagar os bancos Para o do de liquidez Para pagar o mercado O que sobra Fica com a corretora E ela pode dividir Com o IB Então essa Essa é a grande diferença Entre ter um IB E um afiliador Então pra mim O tabu não devia estar No IB Mas graças A CVM Tudo virou Uma bola Só E sim No afiliador Então pra mim Essas são As duas grandes Diferenças E aí Respondendo Matheus O SGFX É permitido No Zewa Não Por causa Da Regulamentação Dos Estados Unidos Estados Unidos e Japão A gente não pode ter Nada que apareça No nosso sistema Que seja Desses dois países Por causa Da forma como Eles calculam O imposto A regulamentação Deles E tudo mais Ainda assim É Bom Vou falar Se um cliente Está nos Estados Unidos E ele abre uma conta No SG Ou um cliente Está no Japão Abra uma conta no SG E ele usa Endereço do Brasil Documentos do Brasil Tudo do Brasil Não tem como a gente Saber se está nos Estados Unidos Ou se está no Japão E aí Nesse ponto Ele vira um cliente normal E Passa a trabalhar Como qualquer outro cliente É isso aí Vamos lá então Vamos agora mostrar Como Deixa eu trocar aqui Deixa eu botar no outro Pronto Bora tá Então vamos lá Depois de tanto Tanto Mas isso é algo Que a gente devia ter conversado Antes até Da diferença Mas enfim Então aqui no Nosso site Na página principal Quem quer abrir conta É só clicar nesse botãozinho aqui Como o Zanata falou Não precisa ter link Não precisa ter nada Não precisa falar com a Tina Não precisa falar com o Zanata Só abrir a conta aqui Se tiver algum problema Claro Eu vou contactar vocês Resolver o problema Não precisa nem responder Mais as mensagens Depois Tem gente que gosta De ficar mais comiqueto No canto Então na página inicial A gente vai em plataformas MetaTrader 4 A OSGT MetaTrader 5 Já respondendo algumas perguntas A gente tem o MetaTrader 5 Mas você não pode usar Uma conta do MetaTrader 4 No 5 Ou vice-versa Então você tem que ter A conta correspondente Ao servidor Um não conversa com o outro São servidores separados Então a gente vai Na MetaTrader 4 E aí vai carregar aqui A gente vai clicar Para baixar o do Windows E aí Terminou de baixar A gente vai clicar No botãozinho Para instalar Sim Queremos instalar Aqui eu já tenho Vários MT4 instalados Então É Uma outra coisa Se você quer ter Mais de um MT4 instalado É só clicar aqui No Settings Está vendo aqui Onde está o New Standard Coloca algum número Eu já tenho Três instalados Eu vou instalar o quarto Então eu vou colocar Quatro aqui Quatro aqui Esse aqui tanto faz É só para se ele vai abrir A página do MQL5 Tem um vídeo no meu canal Sobre MQL5 Se vocês se interessam Sobre EA Indicador Programação Essas coisas É interessante Sinais também Tem um vídeo já Conversando sobre tudo Mas para salvar o tempo Eu não vou clicar É Clicar em Next Ele vai instalar A plataforma Assim que terminar A plataforma Ele vai fazer um atalho Na minha área de trabalho E ele vai abrir o MT4 Para a gente No celular É um pouco diferente Já comentando O celular foi o que o Zanato Falou É 100 quintal No Google Play Ou na Apple Store E digita lá MetaTrader 4 E ele vai ter o aplicativo Aí no aplicativo Vai ter o passo a passo De tipo Logir para uma conta existente Acha o servidor da corretora E por aí vai Mas aí eu vou tentar Gravar pelo celular Para vocês Então Já terminou a instalação Agora é só esperar Ele vai abrir o MT4 Para a gente Eu já tenho um MT4 Aqui aberto também Esse é o que eu fico Mostrando os sinais Para vocês Aproveitando Enquanto não abre Outro MT4 Esse aqui é o indicador Do Trade Center Que é o Favorito do Hugo E da mãe de Iná Então está aqui A gente abriu o novo MT4 Ele vai abrir Sempre Quando ele abrir Ele vai abrir mais ou menos Essa janela Que vocês estão vendo Por enquanto Eu vou fechar Essa primeira janela Vou fechar essa segunda Vou fechar tudo Aqui Deixar ele meio que limpo Vocês vão ver que está aqui Sem conexão Embaixo à direita Porque não tem Nenhuma conta conectada Então o que a gente Vai fazer A gente vai em arquivo Login da conta De negociação Vai estar aqui Uma janelinha Para a gente digitar a senha Qual que é a conta Zanata? Vamos lá A conta é 2000 2000 98 98 031 031 Tá E a senha Milionário Com M maiúsculo 230 Milionário Milionário E o servidor? Servidor 2 É muito importante Galera A SG tem Quatro servidores diferentes Na MT4 Demo O Live 1 Que é na Europa O Live 2 Que é o asiático E o Live 3 Que é só para contas Pus, mans E afins Então quando vocês Foram abrir conta Abrir ou no Live Ou no Live 2 O Zanata gosta bastante Do Live 2 Principalmente por causa Dos chineses Ele está mais acostumado E aí tem um quadradinho Salve a informação da conta Se você não clicar Nesse quadradinho Se não tiver ticado A conta não vai ficar Aqui aberta Na esquerda Então é importante Você deixar Clicado Salve a informação Da conta Quando a gente faz O login Esperar ele pensar Só digitei tudo certo Digita Vai ficar aqui Salvo Está vendo Gabriel Vitola Zanata A conta dele Tudo certinho Já aproveitando Para o pessoal Que pergunta bastante Caso vocês queiram Fazer uma conta demo Arquivo Abrir conta Você vai abrir Uma conta demo Clicar no servidor demo Next Nova conta demo Next E aí Aparecer Sei lá Vou só digitar Qualquer coisa aqui Só para fazer A conta certinha Mas O importante É o seguinte Quando vocês abrirem A conta demo Por exemplo O Zanata tem 260 Eu quero acompanhar Tudo que o Zanata Está fazendo Com o mesmo valor Então vou colocar aqui Uma conta Um depósito 260 E eu também posso Escolher a alavancagem A alavancagem Do Zanata Nessa conta É de 1 para 100 Então Mas Essas 6 Querem ter Um pouco mais de margem 1 para 500 E aí Aproveitando Já nesse tópico A alavancagem É o seguinte Não vou entrar Muito detalhado Porque Estou planejando Fazer um vídeo Separado para isso Mas A alavancagem É um trade-off Você tem que fazer Uma escolha Entre uma alavancagem Maior De 1 para 500 Você demora mais Para tomar o stop-out Que é quando a corretora Fecha suas ordens Por você não Conseguir honrar Suas posições no mercado Você está perdendo muito dinheiro Então Uma alavancagem Para 500 você vai tomar esse stop-out Mais Mais demorado Vai demorar mais Para você tomar o stop-out Mas quando você tomar o stop-out Você vai perder mais dinheiro Vai sobrar menos dinheiro Na sua conta E uma alavancagem menor Como aqui é de 1 para 100 Que o O Zanata está usando É Se você Você pode tomar o stop-out Mais cedo Mas quando toma o stop-out Ele É Sobra mais dinheiro Na sua conta Né E uma outra coisa Até que eu tinha conversado Com o Zanata É que É Um dos problemas Da conta ser pequena Né 260 dólares apenas A alavancagem Pode não ser suficiente Para aguentar Muitas negociações Ao mesmo tempo Né Então Se você tem uma alavancagem menor É indicado você negociar Mais conservador Né Só isso Então Eu vou deixar um para 500 Aqui só para É Só para fazer a conta Né Clico em Eu concordo assinar Next Aí vai fazer a conta Tem aqui o nome de Soara Sem investidor Isso a gente não precisa Prestar muita atenção Porque vai ficar Aqui Na caixa de e-mail Aqui ó Bem-vindo O último de cima Ah não Não é esse Calma aí Está carregando Aqui Esse aqui New account registration Aí está aqui ó Login Password Investor Está certinho na tela Então fica aqui salvo Então vocês podem ter a sua conta Deixa eu aumentar um pouquinho aqui E a conta do Zanata Vocês podem ter várias contas Pessoal que gosta de acompanhar a conta Vocês podem ir adicionando Não tem nenhum problema Ele vai ficando tudo salvo aqui na cascata Né E então voltar A hora que quiser voltar É só clicar duas vezes Clica no login Aí está aqui de novo Na conta do Zanata Clica duas vezes na minha Login Esperar Esperar carregar Foi muito rápido É pronto Agora conectou Está na demo Então Basicamente Acho que é isso Mais alguma coisa Vocês querem mostrar Zanata? Ah Última coisa Eu estou sem nenhum gráfico Se vocês quiserem acompanhar Um gráfico Clica com o botão direito Na moeda Aqui na observação de mercado Se a observação de mercado Não estiver aberta É esse botãozinho Aqui em cima à esquerda Ctrl M Né Então vamos supor Que eu quero ver o RSD Botão direito Janela gráfico Eu posso aumentar aqui Eu vou ter Eu posso alterar aqui Como eu quero Time frame Tudo mais Da zoom Para ver as operações É Basicamente Acho que é isso Mais uma coisa Você quer mostrar Zanata? A única coisa É o seguinte Pega O meu layout Está lá no grupo Ah Está certo Eu tenho aqui Na minha área de trabalho Então vamos lá Arquivo Abrir pasta de dados Aí tem aqui Toda a faixinha Eu vou em Templates Está vendo? Já tem alguns Templates aqui Aí eu vou pegar Aqui os templates Do Zanata E vou jogar Nessa Aliás Eu vou deixar Só copiar e colar Mais fácil E aí tem aqui Os templates Do Zanata Esse aqui Eu posso fechar E aí Quando eu volto aqui No MT4 Está vendo aqui Em cima à direita Tem o templates Modelos E tem aqui todos O RSD Você não fez? Não Vamos O Bitcoin Já que está Importante Está vendo que aqui Não está mostrando O meu Bitcoin Eu vou clicar Com o botão direito Mostrar tudo Eu vou rolar Tudo aqui para baixo Vai estar aqui BTC BTC OSD Aí se eu quiser Só abrir Eu posso abrir Botão direito Janela gráfica Vai ficar as abinhas Aqui embaixo Deixa eu fechar Esse último Ou eu posso Clicar no BTC E soltar no gráfico Que eu estou Ele vai só atualizar Mas se você tem Desenho Se você fez Linha horizontal Tudo mais É mais indicado Você abrir Um novo janela gráfico Para não atrapalhar Um ao outro Então tem aqui O BTC OSD Eu posso vir aqui No meu template BTC OSD Vai mostrar o que o Zanata Estava mostrando para a gente Naquela aula Então vê que já passou Bastante tempo O canal do Zanata Ainda bem que BTC respeita tudo Calma, calma, calma Vamos lá Põe H Põe B1 Nada de possibilidade Olha aqui Olha aí Deixa eu colocar É o meu acho Que está desconfigurado Tem algum problema Nesse tema aí H4 Não, acho que é porque Você desenhou Quando estava no H4 Não sei Ou coloquei errado Mas enfim Essas linhas De De tendência Elas Elas são um pouco Complicadas em templates Mas as linhas horizontais Vocês vão ver Que ficou Né Isso vale para qualquer um Né Tem o Deixa eu ver Algum outro GbpCAD Cadê GbpCAD GbpCAD Janela gráfico GbpCAD É Esse aqui ficou Mais certinho Mas Btc Para mim É uma incógnita Nunca Mas Põe no D1 Lat D1 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 É Certinho Tá respeitando bem O canal Que você desenhou Mas enfim A análise Eu vou passar para você Então é isso O template Estão aqui Caso vocês queiram Salvar o seu próprio template Vocês podem fazer O que quiser Vocês podem colocar Sei lá Indicadores Colocar Tendência Moving Average Média móvel Se vocês quiserem fazer Qualquer coisa E se quiser salvar o template Vocês vêm aqui Salvar o template Ele já salva automático E aí de novo Se vocês quiserem Colocar o template Do Zanata Arquivo Abrir pasta de dados Vai ter aqui a pastinha Templates Só jogar tudo aqui dentro Que automaticamente Ele vai aparecer Nessa listinha aqui Para vocês Também outro jeito É botão direito Templates Modelos Vai estar aqui de novo Tudo para vocês Acho que é isso Mais alguma coisa? Nada Só a última coisa A única coisa Que se vocês quiserem Desenhar essas linhas horizontais É esse botão aqui Desenhar linha horizontal Você clica nela Desenha Clica duas vezes Para aparecer o quadradinho Aqui na esquerda E na direita Vocês podem mover ela Para cima e para baixo Onde vocês quiserem Depois que colocar Onde vocês quiseram Vamos supor Que eu quero colocar Esse ponto aqui embaixo Deixa eu deixar ela maior Para vocês verem Clico com o botão direito Propriedades Vou deixar ela mais grossinha Isso aqui Então vamos supor Que eu quero deixá-la aqui Nesse ponto Eu vou clicar duas vezes Para deixar ela travada Vocês vão ver Que eu não consigo mais Clicar nela Eu tenho que clicar duas vezes Nela Para aparecer o quadradinho Aqui O quadradinho aqui Posso mover ela Para cima e para baixo Então para quem quer desenhar As portas de resistência É esse aqui Desenhar linha horizontal Aqui E para esse canal É esse aqui Desenhar canal equestante Aí você desenha Aí vocês vão ver Que eu não sei desenhar Eu não manjo Mas Se vocês descobrirem Me avisem como E acho que é Isso aí A única coisa Quando vocês forem Abrir em ordem Está vendo aqui Em cima à esquerda Está com um lote Recomendo sempre Vocês começarem Com 0.01 É o menor lote Para negociar forex Mesmo aqui Nova ordem Vocês coloquem Volume 0.01 Principalmente Para quem tem dinheiro Para quem não tem Tanto dinheiro Importante começar Com valores baixos Para vocês terem Mais margem Então vamos lá É isso Vou parar de compartilhar Aqui então Tá Deixa eu Chegar aqui Que fizeram As perguntas boas Bem boas Vamos lá Deixa eu compartilhar A tela aqui Deixa eu botar aqui Primeira coisa Perguntaram assim A conta que vocês vão usar É demo Olha Grisada Eu sou católico Eu acho demo Coisa do demônio Brincadeira Mas só para vocês verem aqui Vocês podem ver Contas O SG Live 2 O SG Live 1 Eu não tenho Conta demo A gente pode ver aqui Tem diversas contas Tem muitas Dá para a gente contar Até Isso aqui é conta Da minha mãe Tem Várias 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 Então acontece Conta demo Não vai ter Certo Perguntaram também Sobre o spread Deixa eu fechar aqui O spread Tá aqui Por exemplo Euro SD Isso aqui Significa 0.1 pip O SD-CHF 16 pipetes GBP-USD 14 pipetes 12 É só fazer um comentário Só uma coisa Primeiro Duas coisas Primeiro Demo Ela serve para ajustar Estratégia Se sua estratégia Já está ajustada Como é o caso Do Zanata Não tem porquê Ir para demo Real Você usa para ajustar Seu psicológico E aí Para realmente Operar E fazer dinheiro Então é importante Separar Se você não tem Uma estratégia definida Vai para demo Sim Se você já tem Uma estratégia definida Não tem porquê Você ficar fazendo demo Outra coisa Se vocês forem seguir Qualquer pessoa Que está querendo vender Alguma coisa Ou querer Passar alguma coisa Para vocês Se a pessoa está com demo Desconfie fortemente Exceto se for o atilho Porque Por causa da nossa Reglamentação Eu não posso ter conta real Então Vocês vão ver Tudo que eu vou mostrar Para vocês É conta demo Todas as contas Que eu vou ter No meu nome Vão ser demo Porque por causa Da nossa regulamentação Eu não posso ter conta real Então só essas duas coisas Só aqui Grisada Tem 30 Contas reais Só no servidor 1 Fora o servidor 2 Vamos lá Outra Deixa eu ver as perguntas Aqui Como eu compro a conta Adalberto Aqui está 2.098-2.098-031 Meta-meta-meta-meta-meta-meta-trade Para celular Para celular Também Só clicar Ah Outra coisa Deixa eu ir aqui Para a gente falar Antes de qualquer coisa Falar do nosso Robô Trump Vamos lá Está aqui o robô E embaixo Também Tem o Robô Trump Embaixo aqui Do Do Hangout Do Hangout Tem ó O robô Trump Robô mais consistente Do mercado financeiro 9 meses 80% E não Chegou no fim De nove meses ainda Ó Vocês podem ver Aqui ó Gan 80% Certo Vamos lá Então Esse mês Aqui de março Ele já chegou Quase em 7% Fevereiro Com de Pá 99% Dos robôs Quebraram Principalmente no carnaval Que teve lá O Trump Fez mais história Aumentou isso Aumentou aquilo E todos eles É Muitos robôs quebraram Vamos dizer 99% A gente fez 4.25 Em janeiro De 2018 A gente fez 12% Então se a gente for somar É 12 Mais 6 Dá quanto Tio? Dá Ah o que? 12 mais 6? É Mais 7 na verdade 12 mais 7 Dá 19 19 Mais 4 23 23 23 Somente em 2018 O robô Trump Fez 23% E a gente está no dia 19 Certo? De março de 2018 E tem ainda 10 dias para operar Então possivelmente a gente vai chegar a 25% 2017 Julho O Trump fez 5% Agosto 10 Setembro Setembro 7,59 Outubro 6,38 Novembro 7,41 E dezembro ele só operou Somente uma semana e fez 2% Então Está aqui o link Todos os nossos robôs Todos os nossos cursos Tudo que a gente faz é 100% gratuito E esse robô aqui é um sucesso na China Ele realmente E outra coisa Está vindo Outros robôs por aí Como o Bolsonaro E diversos outros aí Que já estão No nosso MyFxbook E com 3, 4 meses De conta A gente vai Passar para todo mundo A gente testa A gente testa com o meu dinheiro Dando certo A gente Disponibiliza eles Totalmente gratuito 100% gratuito Mais informações Só clicar aqui E no grupo Da USG Então vamos lá Deixa eu ver as perguntas aqui Quais são as formas de depósito e saco? Você vai falar, Tio? Na verdade tem um vídeo Como depositar na USG Depósito e saco Se eu sei esse Na USGFX Mas só você vê para esse vídeo Para não ocupar muito a aula aqui Perfeito Então vamos lá Então, Grisada O desafio é muito simples O que eu vou fazer? Eu nunca operei uma conta Tão pequena Entendeu? E Todo mundo vendo minha tela? Quem estiver vendo minha tela aí Aperta Escreve Milionário Vamos lá Então Deixa eu desabilitar a edição Não sei o que Para usar o robô É conta Não, não Edilson Vieira Nada de conta É Fale Somente É Com ativo Vamos lá então Agora sim Tem um delay absurdo aqui Milionário 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 É isso aí Então, Grisada A gente fez esse projeto Para quê? Para vocês verem na prática Não com historinha Papo furado Lucas Fagundes Botão milho Muito bom Para vocês verem Na prática Como se opera Trendfollow Com uma banca pequena Uma banca mínima 260 dólares Certo? É possível operar Trendfollow com pouco capital? Com certeza Como ser milionário Com 260 dólares? Grisada Com 260 dólares Pouquíssimo provável Que essa conta A gente chegue a um milhão de dólares Pouquíssimo provável Talvez daqui a 30, 40, 50 anos Não sei Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que Aprender a Ter uma educação financeira Todos os meses A gente separar Um pouquinho de dinheiro E colocar Por quê? Olha só A gente economizando Para ser bilionário Precisa de três Somente de três coisas Primeira coisa Educação financeira Segunda coisa Reserva de capital E terceira coisa Saber investir Educação financeira Tu vai ver Vai aprender o básico O que que é? O básico do básico do básico Para ganhar peso O que que tu faz? Tu come Tu ingere mais carboidrato Mais comida Mas se alimenta melhor Que tu gasta Para tu ficar milionário O primeiro passo é Gastar menos do que se ganha Gastando menos do que se ganha Se ganhar lá 10 mil reais por mês Se tu gastar 9 mil reais por mês Do teus mil reais Vai poder usar para investimento Certo? Então faz uma poupança Faz um Pega um dinheiro Desses mil reais aí Que tu está aguardando Tu fala assim Não, tudo bem Sei lá Metade eu vou botar Num investimento de renda fixa Um investimento seguro Que nada Pode acontecer qualquer coisa Que eu não vá perder o dinheiro E outra metade Eu vou pensar no meu futuro Vou pensar Em ganhar mais dinheiro Então tu põe no Forex Põe em renda variável Qual a diferença de renda variável Para renda fixa? Renda fixa Tu sabe quando começa Quanto tu vai ganhar No final do mês Renda variável Forex não Forex tu não sabe Quanto que tu vai Ganhar Tu não sabe Pode ganhar muito Pode ganhar pouco Pode perder tudo Então Só coloque dinheiro No Forex Que tu possa perder Tem as regras de ouro De Warren Buffett Todo mundo aqui conhece Warren Buffett Quem não conhece Vai ali Gabriel Zanatta Trendfall Em curso E tem Eu falo dele E pá Todo ano passado A gente ficou falando dele Existem as três regras deles Que é a primeira regra Nunca perder dinheiro Segunda regra Nunca perder dinheiro Terceira regra Jamais esquecer Das duas primeiras regras Então Nosso desafio é o seguinte A gente só tem Para operar Segunda-feira No horário do hangout Segunda-feira Às dez horas Dez e meia Até às onze Às onze e meia Então O que a gente vai fazer No máximo Essas são Plano de operação De EITC e Cota EITC e Cota É um dos principais O Warren Buffett É o melhor investidor do mundo Certo É o cara que Segundo homem Mais rico do mundo EITC e Cota Ele não é Muito conhecido No grande público Mas pra mim Ele é o cara Ele realmente Ele pega contas De cinquenta mil dólares E transforma Em vinte e cinco mil dólares O cara é um fenômeno O cara é muito bom E também o operatron follow Certo Exatamente Ele é um Warren Buffett Com um pouco menos dinheiro Entendeu Em vez de ter lá Sei lá Eu acho que a EITC e Cota Tem oito Nove bilhões de dólares Quanto o Warren Buffett Tem quase Oitenta bilhões de dólares Então Mas É aquilo O Atílio que me disse Que depois Do primeiro bilhão Tudo Não tem mais graça A coisa é Ter um bilhão A cem bilhões É mesmo Foi o que falei É Então tá falado Então vamos lá O que a gente vai fazer O máximo São duas operações Por semana E por mês O máximo São oito operações Máximo de lote Zero ponto zero dois Mas por quê Vamos lá Cem dólares Opera zero ponto zero um Duzentos dólares Operar zero ponto zero dois Certo O máximo O máximo Uma conta de dezentos dólares É zero ponto zero dois Apenas operações A favor da tendência Trendfold Simples assim Por exemplo aqui Qual que é a tendência Que a gente está Vocês podem ver O meu O SD vezes skate Aqui Ele está mais ajustado Que do atilho Ó Isso aqui é uma tendência Clara E manifesta de alta LTA Linha Isso aqui é uma linha De tendência de alta Se a gente for ver K de JPY Exatamente o contrário É uma linha De tendência De baixa Então O SD vezes skate A gente só vai operar Alta K de JPY Só vai operar Venda Eurocade Só vamos operar Alta GVP Cade Só vamos operar Alta NCD Cade Só vamos operar Alta Cade JPY Só vamos operar Queda BTC Não vai fazer nada Você não vai fazer Absolutamente Nada Em BTC Porque BTC É uma moeda Muito maluca Nem sei Por que ele O que aconteceu Aqui Ah O BTC Estourou O meu também Estourou Aqui Vou até Me culpando É Então Vou até Fechar O BTC Porque O BTC Nessa Conta Eu não vou operar Agora Vocês podem ver Que ele está Numa Tendência Aqui O problema Do BTC É que ele não segue Regras fundamentais É O pânico Da galera Deu aquele negócio Que o Google Tirou propaganda Do BTC Caiu Mil dólares Em Algumas horas Exatamente O BTC Ele é uma loucura Então Como eu vou respeitar A regra Um Dois E três BTC A gente não vai operar Mas está aqui O BTC Ele está aqui Em 8500 Ó E a tendência dele Ou ele sobe Até aqui Ô Gabriel Ou ele sobe Até aqui Ou ele desce Novamente Até aqui Então é isso aí Vamos fechar ele Aqui Fechando BTC Então tá Vocês podem ver Que os pares Que eu mais opero Na verdade Eu só operava O HDVS Vocês botarem aqui O HDVS Vocês vão ver Que olha só Ele só subia Se para aqui Ele só subia Olha só Se a gente for ver ele Ele foi cair Ano passado A gente não Tem porque não Tá voltando Não sei O notebook Que é meio Ó Mas a gente A gente vai ver aqui Que ele só subia 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 Certo Ó Ele tava aqui Ó 1.03 Em setembro de 2013 Então o que eu fazia Nesse par aqui Era simplesmente comprar 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 Ele olha só Como ele subiu 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 Depois caiu 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 Então agora Eu Só compro aqui Que dá uma clara Manifesta Indência de alta Após essas quedas Aqui Eu também Fui operar Com outros pares De cage A minha preferência É operar cage Porque cage É um par Calmo Tranquilo Que segue Tendências Então vamos lá Vamos voltar Pro Aqui Apenas operar Por favor da tendência Antes de operar Escrever o motivo Da operação Antes de operar Definir o stop loss O que é stop loss? É tua perda máxima Aonde Por que Que tu tá comprando? Qual que é a tendência? Aonde é o suporte? Aonde é a resistência? Entendeu? E o que que é stop loss? O que que eu posso perder? Eu vou entrar Com tanto Pra perder tanto O máximo Que eu posso perder É tanto Sendo que o mais importante É Jamais Perder dinheiro Entendeu? Jamais Mas tente sempre Proteger Sempre Quebrar a conta Jamais É 260 dólares Mas a gente vai operar Como se fosse um zilhão Entendeu? Por que? Porque nunca Brinca com dinheiro Nunca brinca com dinheiro E outra coisa Hoje o dólar tá 13 e pouco Vai saber se no final do ano Não vai tá 4 reais 5 reais Então Dá com um pouco Se 260 dólares Ele se transforma em 15 mil reais Algumas operações Então É aquilo A gente O mais importante É a consistência Não é ganhar 100% Num mês 200% Num outro E no terceiro mês Perder tudo Então Devagar e sempre O apelido No começo Lá atrás Dos operadores Estudando following Eram the turtles As tartarugas Todo mundo ria Ah 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 Esses scalpers ganhando milhões E os outros ganhando bilhões Todo mundo ganhando dinheiro E daí As tartarugas lá paradinha Tranquilinha Quando foram ver Não existe scalper Hoje Ah Ah No passado E não vai existir no futuro Que ganha dinheiro no mercado Scalper ganha dinheiro como? Vendendo curso Vendendo livro Vendendo sinal Vendendo indicador Vendendo robô O scalper não pode Fazer um treinamento gratuito Não pode disponibilizar um robô gratuito Por quê? Porque ele não ganha dinheiro no mercado Simples assim Simples assim O resto é história E os The Turtles Lá As tartaruguinhas Olha aí O Aaron Buffett Segundo homem mais rico do mundo E de ser cota multibilionário Exatamente Coberta isso Um pouco por dia Todos os dias Exatamente As operações vão ficar Eu só vou mexer nas operações Segundas-feiras Segundas-feiras Às 10 da noite Só Só Então vocês vão poder ter Ver tudo Tudo que está acontecendo na conta Vocês vão poder ver Antes de operar também Definir o take profit Ganha o máximo Isso aqui A gente vai De tempos em tempos Se a operação estiver a nosso favor E ir subindo ela Entendeu? E seguir Oitavo Plano de operação É Seguir o planejado Certo? Tem também uma matéria Bem legal aqui Do EIT Cê e Cota Quem quiser aqui É só pedir no grupo ali Que a gente Coloca Tá aqui É bem 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 legal Cinco regras de negociação Que realmente funcionam Certo? É EIT Cê e Cota É um dos melhores comerciantes Do nosso tempo Se não melhora Não acredito que seja melhor Porque tem o Warren Buffett É Embora ele não troque moedas Ou use de preço Beleza Ele vai estar dizendo assim Vamos resumir a história aqui Quem é ele e tal Daí é que diz É Da performance dele Que ele pegou uma conta De 5 mil dólares Em 1772 E levou ela pra 250 mil dólares Certo? E a primeira regra dele Redução de perdas Nunca Nunca Quebrar conta Certo? A coisa mais importante É tu continuar no mercado Aprenda A ter pequenas perdas Então a gente Até no próximo Hangout A gente Traduz o texto aqui Bonitinho Ou lá no grupo mesmo A gente passa Que é bastante interessante Esse texto aqui 5 regras de negociação Que realmente funcionam E realmente O que eu uso Pra negociar Vamos lá Aqui É E o calendário Econômico Ficamos Próximo Dois que a gente Tá montando agora A gente faz reuniões Quinta-feira de noite Pra fechar as operações Entendeu? Pouquíssimas vezes Vocês vão ver Qualquer robô nosso Operar sexta-feira Somente Eu vou operar sexta-feira Se for operações manuais Que sempre tem algumas Como a gente faz gestão manual Também nos robôs As operações que tem Sexta-feira abertas São nossas operações manuais Então vamos lá Vamos continuar aqui Cadê o PDF? Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai definir Definam quatro a seis pares Ou oito no máximo Mas quem tá começando Pegue dois pares Ou até mesmo É, dois pares tá bom Certo? Eu gosto muito Muito, muito Dos pares com cage Porque são pares com tendência São pares lentos Não são muito Uma velocidade impressionante E são pares que Tu pode se posicionar E deixar o trade rolar Que nem é trader tranquilo Tu vende Que nem quem acompanha As minhas operações Que eu mando Vocês veem Que eu Operações abertas Eu abri dia oito De fevereiro de 2018 E até hoje Estão rolando E tô sempre tranquilo Sem muito estresse Então vamos lá O que vocês acham Da nossa primeira operação aqui? Primeira operação O que a gente vai fazer? Olha só O suporte do SDVS Skate Está aqui Aqui é o suporte Certo? Por que suporte? Porque o preço bate E tende A subir Ó Bateu Agora vocês veem Que quando O preço Está Acima Isso aqui é o suporte O preço abaixo Isso aqui se transforma Em resistência O que é resistência? Resistência O suporte É o chão da casa Aqui ó O chão da casa E aqui o teto da casa Vocês podem ver Que ele foi Testou Testou Voltou Testou Aqui deu uma testadinha Voltou Aqui testou de novo Ó A gente vai até marcar aqui Quantas vezes Ele testou esse suporte Vamos marcar aqui ó Uma Opa Gabriel Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Certo? Aqui também Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Então no momento que ele rompe Isso aqui Ele rompe com força O que aconteceu agora Podem ver que ele rompeu com força Então eu acredito Que Ele possa Se valorizar Até Até aqui Ó Ele possa Por exemplo Talvez tenha uma paradinha aqui Uma outra paradinha aqui Mas até aqui Até aqui ó Ele possa subir Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver a tendência A tendência dele está de alta Se a gente for pegar aqui ó Botar aqui ó Só daqui ó Dá pra gente Fazer uma Uns outros riscos aqui Ó Tá com uma tendência de alta Bonita Então a nossa primeira operação Vai ser 0.01 Se fosse Se eu não tivesse a limitação de tempo Essa operação Eu deixaria pra fazer As quatro da manhã No horário de Londres Certo? Na abertura de Londres Mas como não podemos Vamos lá Coisa muito importante 0.01 Um Essa conta Tem 260 dólares Então Eu até posso operar 0.02 Mas não vou Porque eu prefiro operar Duas vezes 0.01 Do que operar Uma única vez 0.02 Por quê? Porque eu prefiro Que ele Que o preço se movimente E eu vou ter Mais duas Mais duas chances De 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 ele acertar A mão Entendeu? Não precisa entrar tudo De uma vez só Certo? Eu posso Simplesmente esperar Ele Ah, mas Gabriel Se ele subiu muito Se ele subiu muito Beleza Beleza Não tem problema nenhum Vou pegar ele na alta Sem estresse Ah, se ele descer Eu vou ter duas opções Ou ele vai ter Pegado o meu stop Como Talvez aconteça Ou Eu vou ter tempo Pra ele E até A nossa resistência Então vamos lá Primeira coisa O Esteves Skate Eu esperaria Ele romper Essa LTA Aqui Essa linha de tendência De alta Mas eu vou ter Que operar agora Não adianta Vai acabar o hangout E tem que operar Eu Se fosse A minha conta 4 da manhã A abertura de Londres Então vamos lá Sua primeira operação Terá uma compra Em USD Vezes Skate Ó Eu aceito Bibi Bobó Vamos lá Aqui foi a operação Onde que a gente vai deixar O stop O nosso stop Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer uma marcação Qualquer De stop loss Aqui Vamos lá Perda máxima Vamos botar aqui Só um valor Um Vinte e oito E o lucro máximo Botar Um Trinta e seis Só que agora a gente vai É A gente vai aqui Modificar O que a gente vai fazer A gente vai botar Ó Aqui ó Vocês estão vendo ali ó Dezessete Ponto Setenta Entendeu A gente vai fazer o que A gente vai Deixar um pouquinho Aqui embaixo Que vai ser esse último Canary aqui O certo Seria Embaixo aqui ó Mas Não vamos perder Mais que cinco por cento É Por operação Como a conta Tem Duzentos e sessenta Cinco por cento É dez dólares Vamos deixar aqui Nosso take profit Velho Gente Ó Vamos botar aqui ó Vamos deixar três vezes O valor Do stop loss Mas isso aqui Ah Gabriel Especial Calma aí Calma aí Que falha técnica Tô mostrando habilidades Se até um imbecil Que nem eu Consegue ganhar dinheiro Com isso aqui Vocês são bem mais inteligentes Ó Vamos botar aqui ó Na verdade vamos botar É Vamos botar trinta Mas isso aqui a gente vai alterando Por quê? Toda vez que a operação For a nosso favor O que a gente vai fazer? A gente vai alterar Isso aqui de baixo O importante vai ser Essa linha verde aqui ó Ó Estamos perdendo agora 0.03 Vamos ver se vai positivar Ó Não Ó Agora positivou já Já estamos no lucro Já estamos ganhando Três centavos Parabéns Olha o scalping aí É então 5 Estamos ganhando Cinco centos Então vamos lá O que a gente precisa Que aconteça? Estamos ganhando Cinco centavos Agora que coisa fantástica A gente precisa Que esse negócio Passe dessa linha aqui Certo? E a gente quer Nosso objetivo É chegar Aqui em cima Para esses cinco centavos Transformar em trinta Certo? Ah Mas Gabriel Velho Agora acabou Eu não vou mais mexer Na conta Entendeu? E só vai acontecer Duas coisas Ou a gente vai ganhar Trinta dólares Bah mas Tá louco Ou a gente vai ganhar Trinta dólares Bah Vai eu desenhando Aqui velho Ou a gente vai perder Dez dólares O que que isso significa? Bah que eu desenho Muito mal Segunda coisa Que nossa operação A gente tem que acertar Uma operação Para tomar três stops Certo? Simples assim Outra coisa Talvez isso aqui Isso aqui É o que Dessa semana Mas talvez É A operação Andando para cima Esse stop loss Aqui O nosso stop loss Vai subindo E quando chegar A operação Mais ou menos aqui A gente vai deixar O nosso stop loss aqui Então aconteceu O que é a coisa Mais gostosa do mundo A gente não perde mais dinheiro A gente só lucra O importante é Chegar A operação Chegar No nosso No valor da compra O stop loss Chega no valor da compra Porque a gente não perde mais dinheiro A gente não perdendo mais dinheiro Obrigatoriamente A gente ganha dinheiro Certo? Se a gente tivesse aberto Por exemplo 0.2 A gente estava ganhando Já 10 centes Como a gente abriu 0.01 A gente está ganhando 0.5 Então é muito simples Ou essa operação A gente vai ganhar 30 dólares Ou a gente vai perder 10 dólares Acabou Simples assim Ah, Gabriel Dizaga Segue o plano Acabou Pode ir amanhã Cair uma bomba atômica Eu simplesmente Não posso operar Essa conta Sem ser segunda-feira Certo? Então Só vou mexer Na sua conta Segunda-feira que vem Todo mundo Pode acompanhá-la Em tempo real Certo? E a gente vai ver O que vai acontecer Alguém tem alguma dúvida? Que eu Pode ver que vocês estão Todos quietos aí Dormiram Dormiram? É 56 pessoas Meia-noite Dormindo? Ah, mas eu estou vendo Aqui o desenho muito mal Ah, está louco O que tu acha, Charles? Desenho bem? Eu acho que se tu Se tu desenhasse Se tu operasse Como tu desenha A gente estava frito Ah Ainda bem que é o contrário, né, Tire? Ainda bem, né? É igual aquele Sorte no jogo Azar no amor, né? Ah, nem fala isso aí O Charles veio mostrar Ele estava falando Com o namorado dele No FaceTime aqui Fala bem, Alec? Vanderlei Valencio Não Eu só vou Outrar qualquer coisa Segunda-feira Até segunda-feira Ou a gente vai estar ganhando Perdendo 10 dólares Ou vai estar Ganhando 30 André Camaro Não é considerável Olhar a evolução E tá me dizendo Mas, velho Eu não olho Menos que H4 Por quê? Porque não tem como Fazer nada Menos que H4 Tu não faz Absolutamente nada Zanata Por que eu não Outrei em Stop? Velho No momento Assim, ó No momento Que a operação Eu já não puder Perder dinheiro Com a operação Daí sim Daí a gente vai fazer tudo Treino em Stop Mexer em Stop Loss Fazer de tudo Agora é feijão com arroz O que eu quero O que eu quero agora é Que a minha compra Que o meu Stop Loss Fique onde eu comprei Daí depois a gente vai É aquilo É zagueiro ruim Entendeu? A melhor dupla de zaga Do futebol brasileiro O segundo melhor A segunda melhor defesa Do mundo É a do Grêmio Tem o Pedro Jeromel Que é o cara da categoria E tranquilidade E o Kahneman Que é o Kahneman Que é um chute pra cima Então o que acontece Quando a coisa complica Pro Jeromel Quem chega rasgando É o Kahneman Então é mais ou menos O que a gente faz Se na Quando a gente simplifica No começo No momento Que o Stop Loss Chegou no nosso preço De compra Acabou Daí é Tem Stop Daí a gente pode fazer Uma outra operação A gente pode fazer tudo Entendeu? Mas o começo A coisa mais importante é Não perder dinheiro Simples assim Entenderam, gurizada? André Camargo Na verdade, não O Training Stop Tu pode usar ele Por VPS Certo? E no VPS Tu fica 24 horas lá Mas a gente vai fazer Coisa muito simples A gente vai simplificar tudo Só que é totalmente Simplificado Certo? Se pegar um TT Muito rápido E você vai comprar de novo Exatamente Na verdade O que acontece é o seguinte Eu só vou poder operar Essa conta Segundas-feiras Às 10 da noite Entendeu? Então eu vou deixar A operação aberta aqui Segunda-feira que vem Vamos ver o que vai acontecer Certo? Se pegar o TP Muito Não Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu nessa operação Aqui eu nem botaria TP Entendeu? Mas como a gente está fazendo Como manda o figurino Está aqui o TP Por quê? Porque eu acredito Que essa operação Possivelmente Em algum momento O SDVS Skate Vem aqui no 36 Entendeu? Mas não acredito Que vai ser num foguetão Não acredito Que seja assim Que assim ele foi muito rápido Foi muito rápido Beleza A gente vai botar 30 dólares do bolso Vamos botar aí quase É... Vamos botar quase 15% Mas não acredito Todas as operações Não seriam abertas No dia... Exatamente Todas as operações Vão ser abertas No diário Todas as operações Vão ser abertas Segundas-feiras 10 horas Eu só não sei esse horário Porque eu não vou dizer quem Se não estamos duas Eu e o Atilho aqui E teve um cara aí Que está na China Não vou dizer quem Que falou que 9h40 Do Brasil 21h40 Estaria no escritório E veio com uma desculpinha Que o chinês Não sei o que Não estava com a chave E chegou no escritório 10h30 Próxima vez eu tiro uma foto Então Todo mundo esperando Do lado de fora Mas é isso aí Grisada Vamos lá então Nossa compra Ó Nosso preço de compra Está aqui Certo É O nosso stop loss Está aqui Ah, Gabriel está louco O velho está louco Eu sou muito ruim Esse troço E nosso Take Profit Está aqui Que coisa linda Certo Certo Então Como a gente pode fazer Duas operações por semana De qual país É o SGFX É da Austrália Mas o maior mercado dela Está na China Quem que vocês acham Que eu abro outra operação Agora Ou não abro Sabendo que essa A gente está lucrando Aí 0,05 Já está no lucro Eu voto contra Não voto Tira o rei dos conservadores E aí Grisada 60 pessoas online Aí O que vocês votam Que eu abro outra operação Ou não Então O resumo disso aqui É o seguinte Hoje a gente vai perder 10 dólares Se tudo der errado Entendeu A gente vai perder 10 dólares Se tudo der certo Isaías Esse Isaías É o meu grande fechamento O rei do robô Vinícius Pereira Está no abre Abre Eurocade Eurocade É uma coisa boa Abre sim E aí ative Todo mundo Todo mundo manda abrir Não, o Yuri O Yuri Oliveira Falou que não É nós, Yuri Olha, o Isaías Falou não abre Ai, gente Vai, gente Falando não O pessoal quer ver Olha lá Não é cedo ainda É isso aí, Edilson Misael, não Eu estou ignorando Todos os sim Vocês estão vendo Não Tem Tem muita gente aí Torcendo Para não dar certo Tem que ver isso aí Pera, eu estou por abrir O Atílio está por não abrir Vocês que decidam Conta aí, Atílio Quantos sim Quantos não Alguém conta Deu 300 não E 0 sim Batendo o olho aqui Tem mais sim do que não Quanto que está o seu nível de margem? Bate Eu estou com aquela parada Vê aí Eu nem faço É, 2.6 mil Ah, então Dá Tem bastante margem Beleza Segue o planejamento Duas operações Vamos ficar rico Então, beleza Tá, então tá Vamos abrir outra Então Beleza pura Deixa eu Agora eu vou desmontar Tá, vocês entenderam isso aqui, né? O máximo que a gente vai ganhar Se nada acontecer É 30 dólares E o que a gente pode perder É 10 dólares Simples assim Sem história Sem papo furado Sem muita historinha Vamos lá Já estamos ganhando 5 Ah Opa Calma, eu sou muito burro Já estamos ganhando 50 cents Só que eu estava parado No 0.5 Ficou, bá, mas a operação não anda Claro A tela estava parada Já estamos ganhando aí Grisada 50 cents Quanto que dá isso aí? Dá 0.4% Sobre 260 dólares Nossa, peraí Deixa eu fazer aqui Olha aí, Grisada Já vou na padaria 50 centavos 50 centavos de ganho já 0.19% É isso? É, então 0.20% Olha, Grisada Tem algumas opções boas aqui Cade JPY Está uma boa A gente pode fazer uma vendinha boa nela Eurocade Uma comprinha boa GBP Cade Esperaria mais um pouquinho Mas dá para se passar aqui Dá para dar uma porrada boa E NZD Cade Também Mas eu Vamos lá Vocês querem que eu opere vendido ou comprado? Bah, esse Eurocade aqui Meu Deus do céu Está uma coisa linda Bah Está uma coisa linda Que coisa bonita Eu acho que eu vou no Eurocade É Operar Comprar Eurocade Não temos que esperar corrigir Sim, sim, sim Vou de 0.01 É Vamos, vamos, vamos Com esse Eurocade aqui Que eu estou assim Olha Passamos do 0.54% de lucro Vamos no Eurocade E a gente E a gente Vai fazer algo bonito Agora Vai operar 0 Vamos lá Vamos lá Eurocade Eurocade A gente vai comprar A gente vai comprar Eurocade 0.01 1, 2, 3, now Comprado Certo? Agora Vamos lá Ah, Gabriel Ah, Gabriel Ah, Gabriel Porém, eu não nem posso Cumpar o mouse Agora que eu estou com o mouse Aqui Ah Vamos lá Ó A gente vai botar aqui Não, não, não Nada disso Errado Vamos, Gabriel Agora sim É Não, não, não Pronto Aqui Vai ser 1,66 E a gente põe qualquer número Só pra gente Ó 661 E aqui a gente põe 157 Só que vocês não se preocupem Que a gente corrige Agora A gente põe a ordem aqui Ó Modificar Tal E Vamos lá Exatamente Igual a STVSKAT Bah, vocês podem ver Que eu gosto É De Alta Olha só Ative, vai me atualizando Só um pouquinho Deixa eu ver Ó Menos 0,8 Deixa eu travar aqui Quando eu ficar no lucro Eu gosto de ver lucro Vamos lá Zero Vamos Vamos Me ajuda Sobe Não Menos 11 Não Do geral Você ainda está com 0,40 Tá Mas eu gosto de duas operações do lucro Mas vamos lá Tá Vamos lá Vamos perder tempo O que a gente vai fazer aqui Exato Velho É a mesma história Ó Ele acabou de romper uma LTA Uma lente de NEC de alto Passou com muita força Ó E eu acredito Piamente Que ele vai até aqui Porra Aqui Ele vai até aqui Ó Piamente que ele vai até aqui Porém A gente não põe Exatamente Nesse primeiro momento Em cima da linha A gente põe um pouquinho embaixo Ele andando O que a gente vai fazer A gente vai mover O stop loss Para o nosso preço de compra E eu tenho que a gente vai mover Para a pegada Um pouco aqui em cima Entendeu Mas vamos Se bater aqui A gente já garante um lucrinho Agora vamos Vamos modificar aqui Ó Take profit Take profit A gente vai Aqui tem 30 Ó 30 Vamos botar 35 Aqui Para ficar Para ficar mais bonito Para ficar mais fácil de calcular E aqui a gente vai botar Ó A gente vai botar Não Botar um pouquinho Aqui vai ser uma Operação um pouco mais arriscada A gente vai ter que botar aqui embaixo Essa operação aqui Vai ser um pouquinho mais arriscada Porque ou a gente vai Deixa eu botar aqui Ó Tem que botar num Ó Botar aqui 20 Ó A gente vai No máximo que a gente vai perder Nessa operação É 20 dólares Cadê? 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 Ó O máximo que a gente perde Se tudo der errado Tá Como é que eu vou fazer um 2 Aqui? Vai Se meu 2 Tá muito ruim Tá Isso aí é um 2 Logo de lado Isso aí é um 2 O que eu tô fazendo é um 20 Tudo dando errado Tudo dando errado O que a gente vai perder Nessa operação é 20 dólares Isso é um 2 É Isso é um 2 Tá bom Acredito É Não sei como é que eu faço um 2 Não sei Mas beleza 20 dólares E a gente vai ganhar Se tudo der certo A gente vai ganhar quanto? Ai, Gabriel Era 35, eu acho Ó Se tudo der certo A gente vai ganhar Vamos botar 40 Aqui 40 40 Pronto Vamos lá Se der tudo certo A gente vai ganhar Dá um azulzinho aqui Ó Dando tudo certo A gente vai ganhar 40 dólares Dando tudo errado Ah, o 2 vai me quebrar aqui Sei lá Como é que é o 2 Só é um 2 Dando tudo errado A gente vai ganhar Vai perder 20 dólares Então o que acontece O nosso risco É de 1 para 2 Se a gente fizer duas operações E ganhar uma Tá lindo Certo? A gente vai dar um lucro Então, gurizada É exatamente isso A gente tá indo A favor da tendência A gente tá fazendo Uma compra Que a gente podia Fazer no 0.2 Mas estamos fazendo 0.1 A gente tá Nossa operação Tá totalmente Protegida O máximo que a gente vai perder É 30 dólares De 10 da outra Com 20 dessa Entendeu? E o máximo que a gente vai ganhar Nesse momento É 70 dólares 30 lá Com 40 aqui Então a gente Ou perde 30 dólares Ou ganha 70 dólares Então a nossa relação Tá Tá Ló 60 Tá 150% Se der lucro Se as duas operações Chegar Se uma operação Chegar no lucro Ou 30 dólares lá Ou 40 dólares aqui A gente tá bonito Porque ou aqui A gente perde 20 Lá A gente perde 10 Então a gente precisa Que uma operação Chegue no lucro Seu TF Está semanal Na verdade Velho Eu tô Aqui eu tô fazendo Semanal Entendeu? Aqui nessa operação Que eu tô semanal Deixa eu ver No No diário aqui Ó Mas o diário também Tá bonito Tá tudo bonito Só respondendo O Isaías A alavancagem dele É 1 para 100 mesmo Se abrir um gap Para baixo A perda será A melhor que a televisão Exatamente Se abrir Um gap Para baixo Daí vai ser Um grande problema Se cair uma bomba atômica A única maneira De a gente quebrar É se cair uma bomba atômica Daí caiu uma bomba atômica Daí já era Agora Por isso que os robôs Eu não opero No final de semana No final de semana Os robôs ficam paradinhos Certo? Então o que a gente fez hoje? A gente abriu Duas compras O STVS Cade E Eurocade Estamos ganhando 17 centavos Qual o tempo previsto Para bater no UTP? Assim costuma levar Em média Quanto tempo? Essa pergunta É a pergunta De 1 milhão de dólares Eu não sei Eu tô com Eu tenho operações abertas Desde o dia 8 de fevereiro de 2018 Tá dando Passou um pouquinho Hoje de 100 mil dólares E eu não sei Quando vai fechar Eu vou fechar Quando bater A mesma projeção A mesma projeção Quando bater Deixa eu marcar aqui Aqui Só que quando bate aqui O que eu faço? Eu espero Ele bater Antes dele bater Eu jogo aqui pra cima E põe o meu stop aqui Por quê? Eu garanto meu lucro Entendeu? Garanto meu lucro E vou ter fazendo assim Vou deixando subir Subir, 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 subir Quando voltar Eu ponho dinheiro no bolso Até aconteceu um fato Bem legal O meu número ontem Não aceitava Fala aí Era 5 da manhã E eu perguntando O Zenata precisava sacar Fazer transferência Pra abrir essa conta E aí ele trocou de número Pra 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 Porto Alegre agora E tava sem número Aí ele Não, mas tem que fazer Transferência Pra gente fazer a aula amanhã Mas ah, tá preciso de um número A SG Precisa mandar um código Pro seu celular Pra você autorizar A transferência Ele vai no grupo Telegram Se alguém viu Ele mandou assim Grisada Tem alguém acordado? Primeira pessoa Que respondeu Ah, beleza Deu seu celular aí A SG vai mandar um código Pronto Só o Zenata Usando o celular dos outros Pra sacar, né É verdade Mas o que a gente vai fazer No celular Agora Agora tudo certinho Tudo bonitinho Mas é isso aí Grisada 0,25 Ó Tamo ganhando 0,25 centavos Tudo bonito E agora Vamos até botar pra cá Essa aqui Que a gente fez a operação Aqui Ô Isaías De verdade A pergunta do Isaías Tem esse template Pra MT5 O MT5 Não só tem o template Mas aí tem um outro Recurso Que eu esqueci o nome agora Que você consegue salvar Até quais são os gráficos Que estão abertos E a posição na tela Tipo É tipo Um a mais o template Você consegue salvar Um template de templates Mas eu não sei Se o template do MT4 Funcionou no MT5 Eu nunca testei E nunca fui atrás de saber Então Essa é uma pergunta Realmente não sei Mas o que você pode fazer É como o template do Zenata É mais baseado Em suporte e existência Você pode pausar A tela do YouTube E copiar As linhas de suporte e existência Pelos valores Talvez você resolva Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Faz o troço melhorado Aqui né Porque o meu Nem as minhas linhas São retas Não precisa escrever o 2 Não precisa escrever o 2 né É não 2 ali foi Foi bonito Mas então Grisada É isso aí A conta está aberta As operações estão abertas Estamos ganhando aí 40 centavos 40 centavos 40 centavos de lucro E o que pode acontecer é Nada mais de operações agora Por hoje Encerrou Por hoje A nossa conta Todo mundo pode ver Quem torcer para quebrar Quem torcer para ganhar dinheiro Está aí a conta Para todo mundo ver Também logo logo A gente põe no MyFXbook Então Já tem o link Tudo certo E Qualquer coisa No grupo Atílio Quem tem alguma consideração final Para fazer Sim Eu lembrei que eu tenho que colocar Meus Meus dados na tela Finalmente Deixa eu descompartilhar a tela aqui No grupo lá Quem quiser fazer as análises As operações Ver Também pode Está compartilhando? Uma coisa A gente queria fazer o Hangout 35 minutos Eu não Uma hora Eu estou aí uma hora O engraçado no começo Atílio Fala um pouco mais Porque eu acho que vai ser muito curto É Exatamente Então galera Contato na tela Voltando Para quem pegou A aula no meio E E vai sair fazendo Bomba, bomba, bomba No No Facebook Depois Lembrando a todos Que Não é para copiar Essas operações Na conta de vocês Se vocês estão copiando É por sua própria conta Em risco O ponto aqui É É aprender Vocês viram que o Zanata Fez toda a análise antes Pode ser que essas análises Sejam erradas Pode ser que essas análises Sejam certas Só o tempo dirá Se vocês realmente Querem seguir Esse tipo de análise Eu recomendo Que vocês só façam Isso na demo Ou vocês veem Como o Zanata Está fazendo a análise Vai para o seu próprio M4, seu próprio M5 Faz a sua própria análise E você decide Se a sua análise Bate com o Zanata Talvez você entre Se a sua análise Não bate com o Zanata Talvez não entre Se ela tem algum filtro a mais Mas não que Pegue cegamente Qualquer coisa Que a gente está falando aqui Para suas contas É importante ter esse discernimento Até porque Eu sempre esqueço Quem que fala a frase O Zanata vai lembrar É o Ninguém é maior do que você mesmo Para cuidar do seu próprio dinheiro Ah, esqueci o nome Ah, esqueci também agora Enfim O americano É O americano Enfim, tem essa frase famosa Então o dinheiro de vocês Não é o Zanata Que está comandando Não é o Zanata Que está comandando Não é o Zanata Que está comandando Então é importante vocês Tomarem conta do próprio dinheiro É isso aí E Manda a palavra E a última coisa Lembrando que Qualquer comentário Dúvida Essas coisas Sempre o grupo do Telegram Não só tem a gente Mas tem várias pessoas Estão sempre comentando Bastante lá Tem o Daniel O Sonei O Hugo Eu sou ruim de nomes Esquecendo um milhão de pessoas Também comentam Tem o Alexandre Tem O Alex Enfim Bastante gente no grupo Sempre ativo Conversando Trocando experiências Porque vocês não precisam Ficar na dependência Só do Do Zanata Só da dependência do Atílio Ou de qualquer outro Outra pessoa Que vocês estão seguindo No mercado É Importante Vocês tiverem a opinião De outros traders Pessoas da mesma situação De vocês Para poder ter mais Eu sou sempre a favor De ter mais informação Antes da tomada de decisão Isso aí O Adeilson Perguntou Adeilson Por que você não costuma Operar Euro, USD, USD, JPY Vamos lá Euro, USD 90% Todo mercado Forks Opera esse par São duas economias Fortes Entendeu É um par muito rápido Qualquer notícia Ele vai muito pra cima Muito pra baixo Dá qualquer complicação Por exemplo Europa inteira Contra os Estados Unidos Muita força Agora o que eu opero Dólar contra Canadá Euro contra Canadá O pares fáceis De saber Que o dólar é muito mais Que os Estados Unidos É muito mais forte Que o Canadá Que a Europa É muito mais forte Do que o Canadá Que a gente operou aqui O que a gente fez Eurocade É Compramos euro Para vender Dólar canadense Compramos dólar Para vender Dólar canadense Então eu estou apostando Em que? Das três maiores economias Do mundo Quatro maiores economias Do mundo A primeira É Estados Unidos Segunda China Terceiro Japão Quarta Europa Eu estou apostando Na primeira economia Do mundo Que é Estados Unidos E na quarta economia Do mundo Contra, sei lá Décima quinta Guarda de cabeça Não sei qual qual é o Canadá Então a tendência Clara Clara É no longo prazo O dólar Se não valorizar A frente do dólar canadense E o Euro Se não valorizar A frente do dólar canadense Certo? Então eu só estou vendo O gráfico E analisando Fundamentalmente também Então Por exemplo O dólar americano Versus Ien japonês Velho As duas economias São muito fortes E outra coisa também O Japão É cheio de terremotos De maremoto De todo tipo De catástrofe Então daqui a um pouco Estar operado De uma posição Acontece um problema No Japão Tu fica com as calças Na mão Entendeu? Atívio Exatamente Atívio falo essa frase Em todos os vídeos Roberta No momento Estou em conta demo Conto com a ajuda Para aprender Conto com a ajuda De todos Perfeita Roberta Isso Eu Pessoalmente Não gosto De conta demo Como eu sou católico Apossólico romano Acho que é coisa de demônio Mas Cada um Faz suas escolhas E Que bom Que o importante É aprender O importante É querer ser ensinado Entendeu? Que bom Velho Transmissão Há duas horas Vai gente Há duas horas Mas então Tá Atrizada Foi uma honra E Até semana que vem Acompanhem Aí As operações E Só vou Bixar na conta Agora Segunda-feira que vem Foi uma honra Atrizada Abraço Atívio Se despede Falou galera Até a próxima Mano um abraço Forte abraço Aí pra todos Então tá E todo mundo Vai pro grupo Agora Pra gente Comentar lá Abração Grisada